Olá, hoje nós vamos falar sobre o novo ensino médio que as escolas precisam implantar, já era para estar em andamento essa implantação, mas houve muitos percalços nesse caminho, mas nós temos aqui hoje uma convidada justamente de uma rede que está nesse processo e já tem resultados. A Simone Cruz é gerente do SESI Escola. Simone, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo e vocês vão fazer hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro, justamente um evento online para apresentar o que é esse novo ensino médio. Queria já de início falar um pouquinho sobre o evento em si, quem que pode participar, se é de graça, se gente de fora que não é pai de aluno também pode acompanhar esse evento de vocês. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falar um pouquinho sobre este evento, depois a gente conversa um pouquinho do ensino médio, né? Então, esse evento nós estamos na segunda edição, ano passado nós fizemos o Ensino Médio Está On e esse ano é o Ensino do Médio Está Mais Que On. Ele é aberto ao público em geral, a qualquer pessoa que deseja esclarecer, entender o que é esse novo ensino médio. Gera uma série de indagações, dúvidas, ansiedades. Então, para você que tem interesse em saber um pouco mais, seja para poder orientar o seu filho, ou seja para poder conversar sobre o assunto, orientar um sobrinho, um amigo, faça sua inscrição pelo site do SESI, sesimt.ind.br e venha participar conosco deste evento. Ele vai começar às 16h30 e vai até às 20h30. E ele vai ser fracionado em alguns momentos interessantes. Ele está num formato de podcast, que foi a linguagem que nós entendemos que alcançaria o jovem nessa faixa etária. Ah, então é um evento todo gravado? Não, é um evento que vai ter toda uma organização presencial, mas ele vai ser transmitido pelo YouTube do SESI, para que pudesse favorecer o acesso a todas as pessoas. Então, ele está destinado aos nossos alunos, que já estão conosco, aos nossos pais, né? Que já fazem parte da família SESI, mas ele também está destinado a todas as pessoas da comunidade em geral. Porque o nosso objetivo é ajudar nesse esclarecimento do que se trata essa nova escolha, nessa fase de estudo dos adolescentes, onde eles estão se preparando para um projeto de vida, para uma profissão do futuro, né? Para ser um profissional do futuro. Então, esse é o nosso intuito e, por isso, ele é aberto a todas as pessoas. Então, reforçando, quem quiser participar, conhecer esse evento que vocês estão fazendo nessa quinta-feira, às 16h30, né? No YouTube do SESI Escola. Tem quem fazer inscrição, viu, gente? Então, vou repetir aqui, que a gente já vai explicar um pouco sobre o que é esse novo ensino médio. Mas é o sesimt.ind, de indústria.br. Vai estar escrito aqui para você que quiser já se inscrever e participar desse evento. Mas, assim, vamos avançar, então. O que é esse novo ensino médio, Simone? O que ele tem de diferente em relação ao tradicional? Então, vamos lá. Sabemos, é do conhecimento de todos, né? Que temos uma lei que trata do novo ensino médio. Essa lei já deveria ter sido implantada, mas ela foi postergada pelo poder público. E, agora, o ano que vem, é o desafio de todas as escolas oferecerem. Mas, vamos lá. O que é que muda? Hoje, nós temos um ensino médio, né? De modo geral, aí, que é chamado ensino médio tradicional, aonde ele é organizado por disciplinas curriculares, como nós estudamos até então. E o novo ensino médio, ele traz uma organização por áreas de conhecimento. Então, essas disciplinas, elas foram reorganizadas por áreas afins. Então, o aluno, ele não tem mais aula de português, de literatura, de redação. Ele tem aula de linguagens. Então, os professores das áreas de linguagens que nós vamos pensar aí, língua portuguesa, literatura, redação, arte, inglês, espanhol, educação física. Então, todos esses professores são reunidos dentro de uma área, que é a área de linguagens. Eles vão precisar planejar colaborativamente, porque o aluno passa a ter aula de linguagens e não mais de uma disciplina específica. Então, esses conteúdos, eles precisam conversar. Que, na verdade, no nosso dia a dia, quando a gente vai resolver qualquer problema ou interagir no mundo, eu não fico assim, ah, peraí que eu vou buscar meu conhecimento de linguagem. Não, eu vou buscar meu conhecimento de... Não, você busca todas as suas habilidades e competências para dar conta do mundo. Então, essa é a mudança. Não se fala em planejamento de conteúdo, mas se fala em planejamento de habilidades e competências. Porque quando eu desenvolvo uma habilidade e o conjunto dessas habilidades me dá uma competência, automaticamente eu adquiri conhecimentos. Então, é isso que é a grande virada. E aí nós temos a área da matemática, que aí é só a matemática. E é muito interessante que eu vou fazer um comentário sobre o itinerário da matemática. Nós temos a área de ciências humanas, que envolve história, geografia, sociologia, filosofia. E a área de ciências da natureza, que envolve a química, física e a biologia. Então, os professores, eles vão trabalhar por área de conhecimento. Então, o grande desafio das escolas é formar esses professores. Então, a formação continuada, o tempo de estudo, o espaço para o planejamento colaborativo. Porque esses professores vão entrar em sala de modo integrado. Então, se não houver esse diálogo interdisciplinar no planejamento, eles vão continuar dando aula de português, de matemática, de história, cada um na sua matéria. E aí, não estará cumprindo a essência da lei. Então, realmente é um grande desafio. E fora isso, o aluno pode escolher aprofundamento de estudo. Então, essa escolha é que permite ao aluno começar a construir o seu projeto de vida. E ele pode escolher cinco itinerários. A escola vai ser obrigada a oferecer os cinco? Não. A escola vai oferecer aquilo que ela tem competência para oferecer. Aquilo que ela tem condições. Então, é o corpo docente, é a estrutura da escola, as salas ambientes, os laboratórios. Isso aí vai depender do que a escola tem para ela poder ter condições de oferecer. Então, o aluno que tem uma habilidade na área de linguagens, por exemplo, ele pode escolher de fazer um aprofundamento na área de linguagens. Então, ele tem na matriz curricular as quatro áreas de conhecimento e ele tem uma carga horária que é o itinerário que ele aprofunda. Então, ele pode aprofundar em linguagens, em matemática, em ciências humanas, ciências da natureza. E o itinerário cinco, que é o itinerário profissional. Onde nós temos um grande preconceito da sociedade que entende que um aluno de ensino médio, ele não deve fazer um curso técnico porque ele tem que se preparar para a faculdade. Mais especificamente para as provas do Enem, né? Exato. Que é o grande preocupação. Que é o grande preocupação. E o que a gente tem que entender e observar é que as sociedades, os países desenvolvidos, isso é extremamente natural. Por quê? A oportunidade do aluno se aproximar de uma profissão traz para ele todo o universo do mundo do trabalho. E é interessante quando a gente fala em mundo do trabalho porque às vezes os pais falam assim Não, não, mas eu quero que o meu filho se prepare para o Enem. Gente, mas para que estudamos? Estudamos para trabalhar, estudamos para sermos produtivos, para ganhar dinheiro, para sermos autônomos financeiramente. Então nós não temos que ter medo deste preparar para o mundo do trabalho. Isso já está na LDB. Então a lei do novo ensino médio, ela vem reafirmar e que nós possamos também ajudar o aluno a desenvolver as suas habilidades socioemocionais que também está previsto na BNCC e parar com essa pressão de Enem na cabeça do jovem. Porque o que tem acontecido? Muitos jovens seguem essa trilha e aí ele chega na universidade, no primeiro ano, no segundo ano da faculdade, ele desiste. Porque aí lá ele descobre que não era o que ele queria. Ao passo que se ele começar essa discussão desde o primeiro ano do médio, então, tendo atividades, projetos de pesquisas, aulas contextualizadas, ele tem a oportunidade de conhecer mundos do trabalho, ele começa a perceber qual é a habilidade que eu tenho, qual é a área que eu vou seguir e aí ele começa a fazer toda uma investigação sobre isso. No meio de tudo isso, ele trabalha as suas habilidades socioemocionais porque as 10 competências da BNCC falam em autoconhecimento, trabalho colaborativo, empatia, relações interpessoais. Então, se nós ficarmos no modelo das disciplinas tradicionais, eu não cumpro com essa construção de habilidades que é tão necessária para o mundo adulto, para o mundo do trabalho, para o futuro profissional. Então, além do grande gap que a gente encontra lá na universidade e quem pertence ao mundo da universidade sabe bem o que eu estou dizendo, a evasão é muito alta no primeiro e segundo ano porque o aluno não se encontra no curso que ele escolheu. Então, vale a pena a gente parar, refletir e olhar o que é que eu desejo para o meu filho. Então, como eu posso ajudar o meu filho a construir o seu projeto de vida? E principalmente a respeitar os desejos, porque nós somos oriundos de uma sociedade eurocêntrica e quais as profissões que são bem avaliadas? Todo mundo quer direito, engenharia, medicina, administração. E quem fala algo diferente disso, já começa a sofrer uma certa cerceação, um cerceamento por parte da família, ou até mesmo uma discriminação. Se fala, então, em profissões mais diferentes, ah, eu quero fazer gastronomia, eu quero fazer design, eu quero... Vixe, aí você vai morrer de fome. Então, nós temos que ressignificar o nosso mindset. O mundo mudou, olha o que nós passamos aí nesse último ano. Então, o mundo mudou, as profissões estão mudando, pesquisas estão evidenciando que as crianças de hoje, e digo aí crianças, adolescentes, eles vão trabalhar em profissões que não existem. E por que nós temos que ficar massacrando esse aluno, esse jovem, para fazer direito, medicina e engenharia? Por que a gente não abre esse leque? Eu não estou dizendo que não tem que fazer. Ok, mas não é todo mundo. Assim como nós precisamos dos jornalistas, dos designers, dos arquitetos, dos youtubers. Enfim, gente, olha, desde quando que youtuber estava previsto como uma profissão? Professores. Gente, hoje, os cursos de licenciatura esvaziaram. Por quê? Ah, porque você vai passar fome se você for professor. Não, gente. Professor que é professor, que está bem colocado, que continua estudando, esse professor, ele é reconhecido. Ele tem a sua boa colocação na sociedade. Assim como nós temos médicos e médicos, engenheiros e engenheiros, e advogados e advogados. Porque a gente tem uma quantidade de profissionais que se tornou Uber. Fez faculdade para ser Uber. O mercado não absorveu. Então, isso que nós temos que quebrar a nossa mindset. Outra coisa, olha o quanto que mudou. De táxi para Uber, de hotel para Airbnb. Então, assim, se nós não olharmos para essas mudanças, que profissionais nós teremos no futuro? E é isso que o ensino médio vem fazer. E o SESI avançou por meio deste evento, por meio da nossa rede, que é nacional, ofertou o novo ensino médio no itinerário 5, que é a formação profissional. Esse ano nós já estamos formando a primeira turma. Então, assim, o nosso pioneirismo nessa oferta, ela foi muito rápida por conta da nossa Confederação Nacional das Indústrias, que rapidamente se organizou e estruturou isso em todo o Brasil. E agora a gente passa a ofertar os outros itinerários também. Então, a gente já tem uma trilha aí de vivência, de experiência, de acertos, de erros, entendemos o que deu certo, entendemos o que tem que ser melhor. E para o ano que vem, a gente já vai oferecer três itinerários, e não só apenas o da educação profissional, que é o que a gente realiza junto com o SENAI. A gente, você falando aí, essa pressão em cima do jovem, mas na verdade, eu acho que isso daqui, gente, é para os pais principalmente, é o grande desafio, porque na verdade, quando se escolhe a pré-escola lá, quando vai colocar a criança, sei lá, no maternal, muitas vezes os pais querem já uma escola que tenham, assim, as melhores notas do Enem. A criança tem 4, 5 anos e aí o pai já está pensando no adolescente lá de 13, 14, 15, 16 anos. Então, assim, esse novo ensino médio está vindo para mexer muito com isso, com essas estruturas e junto com a pandemia, eu acho que é o momento para se refletir, né? Porque o que nós vimos foi realmente todo mundo em casa, estudando em casa, trabalhando em casa, tem alunos que se adaptaram bem, outros não, né? Sejam crianças, sejam jovens ou adolescentes. Então, assim, você estava dizendo justamente que o SESI implantou e já está trazendo resultados. Queria que você falasse um pouquinho desses resultados, Simone, porque muitas escolas ainda vão iniciar, a pandemia atrapalhou um pouco todo esse processo, né? Mas, assim, o que vocês já viram de resultado dentro desse novo ensino médio? Que tipo de experiências você pode passar aqui para a gente? Bom, o que nós observamos, e aí em termos de Brasil e em termos de Mato Grosso, porque compartilhamos experiências, né? Primeiro, os professores. Foi um grande desafio para o professor. Vamos pensar o professor de ciências humanas, né? Da área de ciências humanas, que é o de história, de geografia, de filosofia e sociologia. Então, é o de história tendo que transitar pelos conceitos de geografia e o de geografia transitar pelos conceitos de história. Então, isso foi um encantamento para os alunos, porque eles começaram a perceber os conceitos de modo sistêmico. Então, eu não tenho mais gavetinha de conceitos, mas todos os conceitos trabalhados são para resolver problemas do dia a dia, para contextualizar o que acontece no mundo. Se nós analisarmos, pegarmos a própria pandemia, o contexto da pandemia, o quanto se uniu forças de todas as instâncias para atender as necessidades dos hospitais, as necessidades de higiene, as necessidades de termos uma vacina, as necessidades de termos normativas, sejam legais, sejam de biossegurança. Então, olha o contexto, informações de várias áreas de conhecimento para resolver um problema, que era um problema mundial. Então, isso comprova o quanto a escola precisa trabalhar de modo contextualizado, colaborativo e isso favorece o protagonismo do aluno. O aluno passa a ser muito mais um pesquisador, um questionador da realidade. E para encontrar as respostas, ele necessita das informações que ele vai transformando em conhecimento e mudando de comportamento. Então, os alunos aprendem a se relacionar de uma maneira muito mais por inteiro e não no modelo tradicional. Ah, mas tinha relacionamento em sala de aula? Tinha, mas é eu comigo mesma porque eu precisava derrubar você no Enem. Porque eu estou brigando com uma vaga. Ele continua nessa perspectiva? Ele continua nessa perspectiva porque a gente sabe que o Enem é um grande funil. Porém, uma perspectiva colaborativa. Então, nós aprendemos juntos, nós temos condições de caminhar juntos. Então, isso veio muito forte como experiência. Os nossos alunos, em termos de Brasil, são alunos que terminaram o ensino médio e conseguiram adentrar a universidade sem maiores neuroses com o Enem. Por quê? Porque quando você tem habilidades e competências, você enfrenta qualquer tipo de questão. Sabemos que as questões do Enem exigem um treino. Isso é verdade. Por quê? Porque são questões longas, contextualizadas e que num tempo você precisa resolver. Então, os alunos também têm simulados, também têm aulões, mas não é só isso. Então, o ensino médio, ele não se restringe a só isso. Ele vai para além disso. E é essa a essência. Quando a gente fala de projeto de vida, o aluno começa a pensar, ah, então eu quero fazer, sei lá, engenharia. Beleza. Quais as universidades que oferecem engenharia? Quais as universidades que são públicas e que são privadas? Você vai ter condição de pagar uma universidade privada? Você vai ter que brigar por uma vaga na pública? Qual a sua nota de simulado que você tem? Geralmente, o primeiro simulado, os alunos, às vezes, apresentam uma média ali de 450, 500 pontos. Ele tem que chegar a 700. Então, ele tem um deadline, um marco inicial e ele tem aonde ele quer chegar. Então, tudo isso é construído com o aluno, com o pé no chão, mapeando aquilo que ele quer, analisando o contexto socioeconômico da sua família. Porque, às vezes, os alunos, você vê eles sonhando em fazer tal faculdade, estudar em tal lugar, estudar fora, mas tem recurso, quem paga a conta? Então, isso traz o aluno para um contexto de responsabilidade e de autonomia intelectual que prepara ele para a conquista da autonomia financeira. Porque, afinal de contas, todos nós estudamos para ganhar dinheiro. Todos nós estudamos para resolver problemas. Todos nós estudamos para trabalhar em equipe. Então, é isso? Aí eu pergunto, é isso que a escola de hoje faz? Não. Então, é isso que muda. Então, é trazer esse ensino médio de uma forma viva, contextualizada, desafiadora e que faz esse jovem trilhar os caminhos que ele deseja, realizando o seu projeto de vida. E não o projeto de vida, me desculpem os pais, mas que muitos pais têm na cabeça. Porque eu quero um filho médico, eu quero um filho doutor. E, às vezes, aquilo que a frase que você disse, tem pais que procuram a escola? Não, porque essa educação infantil prepara para o Enem. Para, gente. Para. A gente aprendeu muito nessa pandemia. Então, assim, isso é mudança de uma cultura enraizada em nós. Somos frutos dessa cultura, mas chegou a grande oportunidade de nós sairmos da situação e termos o olhar sistêmico sobre o que está acontecendo. E é isso que o SESI vem fazendo no Brasil inteiro. Além de fazer a educação diferenciada, além de dar esse passo de pioneirismo no ensino médio, traz esse evento para favorecer esse entendimento a todos. Bacana. A gente lembra muito assim, né? De toda a ansiedade que o mundo viveu, né? E nós temos que parar para respirar e repensar muita coisa e mudar muita coisa a partir, né? De toda essa experiência. Para a gente encerrar, Simone, queria que você falasse um pouquinho do que vai ser aí, então, o ano que vem no SESI Escola, né? Você falou que ia especificar um pouco a matemática, o que tem a matemática. Então, quando a gente olha, né? Uma discussão que nós tivemos, né? Quando a gente tomou a decisão de ofertar o itinerário 2 e por quê? O SESI, ele se posiciona, né? Nós temos um DNA, a nossa essência, ela vem num DNA STEAM, que é muito ligado à tecnologia, à arte, à engenharia, à matemática. Por quê? Somos uma escola oriunda da indústria. Cada escola tem o seu DNA, assim como nós temos as escolas confeccionais, né? As escolas de DNA tradicional, as escolas de DNA progressista, nós temos um DNA STEAM porque a nossa essência somos uma escola oriunda da indústria, mas não somos uma escola só da indústria. Qualquer pessoa pode estudar no SESI, né? E baseado nisso, olhando para esse cenário, quando a gente analisa o Enem, nós temos lá as quatro áreas de conhecimento. Isso está posto no Enem, já estava posto, né? Linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Só que linguagens, quantas disciplinas eu tenho dentro? Seis. Ciências humanas, quatro. Ciências da natureza, três. Para dividir essa área, a matemática, ela é a única que ocupa um quarto do Enem. Então, o itinerário de matemática, ele traz um aprofundamento riquíssimo para o próprio Enem. Então, o itinerário da matemática, ele te traz ali um quarto do Enem. Então, assim, aí nós começamos a analisar e parar e pensar também. A matemática, ela é a base de todo conhecimento. Quando a gente fala muito das habilidades do pensamento lógico-matemático, que não é a matemática pura. As habilidades do pensamento lógico-matemático, ele é estruturante para qualquer área do conhecimento. Então, oferecer um itinerário da matemática, que todo mundo morre de medo, é você desmistificar isso e é você ampliar o ângulo do olhar, o ângulo do conhecimento, o ângulo do aprofundamento. Por isso, nós escolhemos o itinerário da matemática. Ciências da natureza, porque a química, a física e a biologia também tem tudo a ver com o nosso contexto de industrialização. Porque todo o processo industrial permeia a química, a física e a biologia, a partir dos seus insumos e a partir do que produzimos. Então, assim, nesse momento, nós vamos oferecer para o ano que vem o itinerário 2 e 3, além do itinerário profissional, que também tem sido um sucesso. Os nossos alunos que estão aí finalizando os cursos e os que entraram e os que estão no segundo ano, estão tendo contato com esse mundo do trabalho. E não significa que ele vai atuar, mas todo esse conhecimento que ele adquire, ele leva para qualquer campo que ele vai trabalhar. Um exemplo rápido, nós temos o curso técnico em mecânica. Quando você fala em curso técnico de mecânica, o que vem na tua cabeça? Uma pessoa suja de graxa. Isso é pré-conceito. A mecânica, ele vai estudar todas as engrenagens e todas as possibilidades de automação de um equipamento. E aí eu pergunto, qual profissão que não tem um equipamento envolvido na execução do seu trabalho? Então, olha a transposição didática que ele faz de um simples curso, que aparentemente é um curso técnico em mecânica, mas que ele faz a transposição para qualquer área de atuação profissional. Porque todos nós que somos profissionais temos um equipamento junto conosco. Não existe um profissional que não atue com um equipamento. Então, é isso que a gente precisa desmistificar do nosso mindset. 7, falo como mãe, meus filhos já são adultos, mas responsável como formadora de um ser. E também como profissional da educação, que acompanha o desenvolvimento de crianças que já dei aula da educação infantil à universidade. E a gente vê toda essa trajetória. Então, o novo ensino médio, ele vem para repaginar e reformular todo o nosso fazer pedagógico, o fazer das escolas, o fazer dos professores e o repensar das famílias, que é o mais importante. Simone, muito obrigada, então, novamente pelas suas informações, por você estar aqui trazendo tanta riqueza de informação. Muito obrigada, muito sucesso no evento. Obrigada, é um prazer estar aqui. E o SESI, mais uma vez, está à disposição de todos que tiverem dúvida ou que quiserem conhecer a nossa proposta pedagógica. Muito obrigada. Gente, foi, sei lá, acho que uma meia hora aqui de bate-papo com a Simone. Olha quanta informação. Então, assim, reforço o convite para você, hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro, o evento online do SESI. Novo Ensino Médio do SESI está mais que on, a partir das 4h30 da tarde, no YouTube do SESI. Então, você tem que se inscrever, está aqui o link, né, sesimt.indio.br e convide as pessoas que gostam, que precisam, que têm filhos, que têm sobrinhos, enfim, que estão indo para o Ensino Médio a buscar informações. Quanto mais bem informado a gente estiver, melhor a gente vai poder fazer as nossas escolhas, né? Então, fica essa dica para você. Muito obrigada. Curta e compartilhe. A entrevista está no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto